A cada dia é maior o número de contaminados pelo novo coronavírus e também o de mortos, vítimas da covid-19 em Macaé. São quase 24 mil casos positivos e cerca de 400 pessoas morreram vítima da doença. Para se ter uma ideia do avanço da covid na cidade, entre os dias 29 de março e 4 de abril, foram registrados 31 óbitos de covid-19. Somente nos primeiros dias de abril, de 1º a 4, foram 21. Os leitos de UTI permanecem cheios. A vacina contra a covid traz um alívio para controlar a pandemia. A Capital Nacional do Petróleo segue o Plano Nacional de Imunização. À medida que as doses chegam, elas são aplicadas nos grupos prioritários. Mas nem todos têm as mesmas oportunidades. Os idosos acamados têm sofrido para receber a imunização. Foi o caso do sogro de Graziele. O idoso de 75 anos está acamado e deveria ter sido vacinado em casa dentro do prazo. Mas não foi o que aconteceu. E ele contando ali os dias para a data que estava prevista para a vacinação dele. E aí a gente também, numa expectativa de que isso acontecesse, começamos a perceber que essa data passou e passou mais um dia. E aí a gente percebeu que se a gente começasse a esperar muito, talvez isso pudesse demorar. E aí a gente decidiu. Ele mandou um e-mail para a Ouvidoria da Saúde. Nesse e-mail ele dizia que ele tinha 75 anos, que ele não tinha sido vacinado. E ele simplesmente responder o e-mail dizendo que ele se cadastrasse. Só que a gente se cadastrou no primeiro dia que abriram o sistema para o cadastro. O cronograma de imunização de idosos acamados teve início em fevereiro. Por causa da demora para aplicar a vacina, ela teve que acionar o Ministério Público para denunciar a situação. Nas denúncias que nós fizemos nas redes sociais, apareceram muitas outras famílias que estão passando pela mesma situação que nós. Nós conseguimos gritar e ser atendidos. Agora nós precisamos fazer com que todas as famílias que têm acamados sejam também atendidas com prioridade, assim como manda o Plano Nacional para a vacinação. Depois de dois meses de espera e inúmeras reclamações, o sogro de Graziele foi imunizado. A gente sempre soube que não adiantaria resolver somente o nosso problema. Por isso que depois da Ouvidoria da Saúde a gente procurou o Ministério Público, solicitamos uma denúncia, solicitamos uma transparência sobre isso que está acontecendo. Os idosos de Macaé vivem numa corrida contra o tempo em busca da imunização. A situação dos acamados é ainda mais delicada. Eles dependem da visita das equipes volante da Secretaria de Saúde para serem imunizados. Para serem imunizados em casa, os idosos acamados ou restritos ao leito precisaram realizar um pré-cadastro no site da Prefeitura e sinalizaram a necessidade do serviço. Aqueles que não fizeram o cadastro precisam fazer o procedimento que pode ser feito no próprio site da Prefeitura de Macaé, em um dos postos fixos de vacinação ou na casa da vacina. O cadastro é necessário para que a Secretaria de Saúde identifique o idoso acamado que precisa do serviço. Nós temos encontrado algumas dificuldades nessa realização. Quais são elas? O endereço está incompleto. Então, uma das coisas que a equipe relata é que existe o nome da rua, o bairro, mas não existe o número da casa. Outra dificuldade que a gente encontra é o telefone. Se por acaso não tiver o endereço completo, a gente consegue entrar em contato através do telefone. A gente só pede que as famílias atentem ao cadastramento correto. Isso facilita o nosso trabalho e a nossa localização da casa. Macaé recebeu mais de 26.100 vacinas contra o novo coronavírus. 15.300 pessoas receberam a primeira dose e 4.100 a segunda. Os idosos que têm condições de sair de casa são vacinados nos postos fixos e na cidade universitária, na modalidade drive-thru. Dona Maria, de 79 anos, recebeu a segunda dose. Estou contente, estou muito feliz. Fica tranquila agora. Estava a fim de chegar a estudar.